Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenaut, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Brains.io aqui no canal e hoje no novo mapa Two Houses versão Halloween, galera. E eu estou aqui de Jason. Será que o Jason consegue sobreviver a este novo mapa e a um apocalipse zumbi? Eu já vi ele passando por muitos ataques, mas de zumbi eu já não lembro. Então vamos lá, galera. Vamos nessa. Olha só o tanto de lugar interessante pra se proteger. Eu vou tentar comprar aqui a pílula primeiramente, né? Porque eu não posso virar zumbi. E eu já mostrei ali pro abóbora, né? Porque o abóbora ali tá... Olha isso, galera. Gostle... Nossa, olha o preço. 2 mil. Parece que você come, né? E ganha mais 40% de bônus durante o round. Aí tem um canhão aqui, ó. Bespelé de potato gun. Aí tem o bonebet, que é o osso, né? O ataco de osso. E vamos arrumar isso aqui, isso. Deixa eu te ajudar aqui. Aí, ó. Bora. Bora. Juntos a gente consegue. Juntos a gente consegue. Bora. Ai, caramba. Como eu queria ter um ossinho. Aê! Boa! Tá, ele tá puxando. Ele tá puxando. Pô, mas daquele jeito ali ia ser bacana também. Não sei não como que vai ser isso aqui, viu? Olha só. O que que ele fez aqui? Ele tirou lá. Eu pensei que tinha dado tudo errado. Ele puxou aqui. Ele é um user que tem bastante pontos, já que ele tá maior que eu. O Jason tá parecendo uma formiga, né? Mas, vamos ver. Isso daqui eu já não sei como funciona. Aquele ali de cima, que ela gosta, tá muito bem na fita, né? A lagosta ali tá extremamente de boa. Ó, o zumbi. Vai tentar. O zumbi vai tentar, não vai conseguir. Agora, com o que ele tá puxando? Eu não sei, porque eu não vejo nada ali. Eu só vejo que ele é uma abóbora. E eu não consigo ver o que que ele tá puxando. Tô começando a crescer, galera. O efeito da pílula, né? A pílula aqui está me dando energias. O zumbi tá tentando. O zumbi tá tentando muito. Agora, mais um monte de zumbi tá tentando. Agora, virou uma horda. Tá tudo muito louco agora. Meu Deus, mano. O que que é isso? A privada começou a soltar um monte de... O que aconteceu, cara? Vazou, estourou a privada. A privada estourou e foi um cocô. Um não. Três, né? Simplesmente acabou com a gameplay, galera. A gente tava numa produção boa. Não foi dessa vez, mas pelo menos a gente conseguiu acumular um pouquinho mais de ponto. E vamos para a próxima. Porque quem sabe o Jason não consiga hoje fazer uma boa quantidade de pontos. Tudo é possível. Ou nada é possível. Nunca se sabe. Então, vamos nessa. Olha, já conseguiu comprar algumas coisas especiais aqui, galera. Primeiramente, vamos de pílula. Que é óbvio que eu não quero virar um zumbi. Olha, tem um negocinho ali. Tem uma faquinha aqui também. Ele vai pegar ali, né? Ah, não dá pra pegar a faquinha. Eu acho que o osso ali também não dá. Trolou, trolou todo mundo. Trolou, galera. Eu jurava que dava pra pegar isso. Meu Deus, olha isso, galera. Vou pegar aqui um Ebon Stick. Tá, vamos mexer isso aqui. Vamos movimentar. Calma aí, galera. Deixa eu passar aqui. Eu quero passar também, cara. Eu quero passar também, velho. Aí, beleza. Vamos fazer esse negócio aqui ficar muito louco. Alguém vai virar zumbi, porque eu não vi ninguém tomando uma pila pra fazer efeito, tá? Ó, bota a mesa. Dá pra virar essa mesa aí, hein? Dá pra muito virar essa mesa aí. O que tá acontecendo ali, galera? O negócio tá insano, mano. Olha isso. Tem um cachorro grande ali agora. Tá, 30 segundos. Isso não vai dar bom. Tem muita gente aqui dentro. Alguém vai virar zumbi. Eu tenho certeza. Alguém aqui vai ficar passando mal com a testona vermelha. E aí, meu amigo? Não adianta chorar. Ó, vamos ver. 20 segundos. Daqui a pouco... Já era. Acabou. Daqui a pouco aparece aí os sintomas. Tem o cara tentando empurrar ali. Mas já era, amigão. Aqui é só pra... Ah lá, mano. Ah lá, ah lá. Eu falei, mano. Eu avisei. E logo um na entrada e outro na saída. Agora corra. Corra para longe. Busque salvação. Porque aqui, meu amigo, o negócio vai ficar insano. Ah, o outro aqui, ó. Mr. Runner. Ei, Mr. Runner. Posso entrar aí com você? Me ajuda aqui, Mr. Runner. Mr. Runners. Aê, Mr. Runners. Boa, Mr. Runners. Aí sim. Vai, user. Ah, isso daqui não vai dar certo não. Acho, hein. Será que vai dar certo? A não ser que esse carro venha pra cá. Será, galera? É, tem que ser assim, né? Tem que ficar meio que pressionando ali, né? Pro carro não ter esse vão aqui. O zumbi vai entrar. Mas, Mr. Runners. Como que o zumbi não vai entrar aí desse, Mr. Runners? A gente vai ter que ficar segurando aqui, né, Mr. Runners? A gente sobreviveu. Empurra aí, Mr. Runners. Tá, o zumbi desistiu porque ele foi correr atrás da aranha. A aranha tá com o diamante. A aranha tá rápida. E ele quer pegar a aranha. Ele desistiu ali, né? Tá, vamos nessa, ó. Ó, segura aqui. É só fazer a pressão. Empurra pra baixo, ó. Aí, ó. Só segura, tá vendo? Que, que, que fala? Empurra aí, empurra aí! Ô, a galera, a galera não fez nenhum esforcinho, cara. Nenhum esforço. Esse user de baixo aí, ele, nossa, ele, olha. É o The Best, mano. MVP do jogo. Olha o tamanho. É o jogo dos cachorros, né? Tô jogando aqui o jogo dos cachorros. Acabou o tempo. Nos últimos segundos, infelizmente, fui pego de novo. Esse mapa do Halloween. Que isso, mano? Raio, apareceu uma vassoura aqui. Tá, prela, pega a vassoura. Pega a vassoura. Não tem como, a gente é zumbi. Não sobrou muitos pontos, mas... Eu acho que eu vou comprar uma pílula. Porque... Eu não quero virar zumbi. Eu vou ficar segurando a pílula só pra provar que eu tô aqui pra ajudar, entendeu? Eu só quero ficar salvo. Se alguém empurrasse ali uma abóbora, ia me ajudar bastante. Pôr essa abóbora aqui. Tá, ele fechou ali. E aqui... Opa! Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Agora, esse user aqui é um gente boíssima. É sobre isso, entendeu? O cara comprou ali um peixe espada pra ele. Ele comprou um peixe espada e agora ele... Ele podia empurrar um pouquinho mais pra cá. Eu acho que ele vai trazer mais coisa, na verdade. Ele tá tentando trazer ali agora... Ah... Esse tube irá um down. Então ele vai fazer uma super proteção. Tem que ter um... Tem um detalhe aqui, galera. Que os zumbis conseguem pegar daqui, ó. Eu já vi... Que isso, mano? Que isso? Que ignorância é essa? Rapaz... Que isso, mano? É isso. Olha lá. Deixa o user aqui... Ah, mano. Ah, não é possível, cara. Não é possível, mano. O cara tava todo equipado e não comprou uma pila, gente. Qual o sentido disso, mano? O cara tava todo equipado com um negócio e tal. Aí ele vai lá e tá sem pila. Que isso, mano? Que tristeza, né? Ô, galera. Quero entrar aí também. Deixa eu entrar aí. Faz favor, por favor. Pelo amor de Deus, o zumbi tá vindo. Tá. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou colocar isso aqui rapidamente. Será que eu consigo? Vai dar tempo? Não vai dar tempo. 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 Olha o tamanho desse zumbi, mano. Olha o tamanho desse zumbi. Aí ele desistiu. Tá. Ele desistiu de mim. Tá. Tem outro aqui. Sai fora, mano. Eu tenho um bastão. Sai fora. Tô empurrando. Ah, que pena. Tentei, galera. Não tinha como, mano. Infelizmente, o cabeça entrou ali e ficou com aquela cabeçona estourando lá e virou um zumbi. Não tem jeito. Mas olha o tamanho desse cara aqui. Ah, olha. Olha o negócio ali. Deixa eu ver esse breves. Olha o tamanho desse user. Nossa, mas passou raspando na minha mão aqui. Eu vi. Batendo no meu dedinho. Ele vai vir desse lado. Ele vai descer aqui, ó. Ele vai descer pela direita. Porque ele vai lá em cima. Vai dar todo aquele jibre. E vai descer pelo corredor aqui, ó. Eu sei. Eu sei esses movimentos. Vamos lá. A galera já tá vindo. Aí, ó. Tá vendo? Aí, tá vendo? Ele vai dar o girinho. Volta. De alguma forma, ele vai de um lado e de outro. E... Oh! Olha só. Seguiu. It's a blue. It's a blue. It's a blue. It's a blue. É, meus amigos. O mundo brilhou pra mim, hein? Agora eu vou pegar aquele ali, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Pode usar. Usa só shot. Vai. Num, num, num. Num, num, num. Hum. Ah, ele conseguiu fugir. Ah, mas olha isso, galera. Obrigado ao cachorro. O cachorinho. Muito obrigado. Consegui, galera. Pelo menos consegui fazer uma boa pontuação. E o Jason vai ficar como? Gigante agora. Cara, que legal, mano. Consegui. Que isso, mano? Meu Deus. O cara virou um dragãozinho do T-Rex. Agora a gente vai ter uma perspectiva muito melhor da skin do Jason. Olha isso, mano. Olha o tamanho desse jazzo. Rapaz, é grande demais, hein? Olha ali a vassoura, mano. E isso daqui? Eu quero pegar esse doce aqui, ó. Nossa, fiquei maior. Nossa, mais mil. Caramba, meus amigos. Eu vou ficar correndo aqui, né? Olha isso, que coisa linda. Cara, a skin do Jason, grande. Olha a textura dela, que qualidades. Coisa mais bonita desse mundo. O cara tá monstruoso. Olha isso. Incrível. Incrível, ó. Ele até brilha. É o Jason. Tá? Eu não sei se é um lugar interessante pra ficar protegido aqui, viu? Pra falar a verdade. Cara, eu vou comprar, galera. Já que a gente tá cheio de ponto, eu vou comprar isso aqui, ó. Alguma coisa... O que é isso aqui? Shrek? O quê? Um presente do Shrek temporário. Tá, vou comprar isso aqui do Shrek. Meu Deus, mano. Olha isso, cara. É um negócio, um presentão do Shrek mesmo. Que loucura. Que loucura. Vou ajudar aquele pequenininho ali, ó. Vamos ajudar os pequenos, porque eu fui ajudado. Infelizmente, eu não tinha dado sorte, né? Aí, ó. Tá, acho que tá muito bem na fita. E vamos... Eu não sou um bom no Tibre, tá? Eu não sou bom no dia, até porque eu tô usando o presente do Shrek. Mas eu vou ficar correndo. Quem sabe eu não me cita um pouco aí, ó. Olha lá, você vai tomar um Hadug, hein? Um Hadug, hein? Olha lá, vou tentar acertar ele. Aquele ali, ó. Ai, mano, muito bom. Corre pra cá. Corre. Corre, lá. Corre, corre. Corre que lascou, mano. Corre que lascou. Será que dá alguma coisa se eu acertar um... Uma pessoa que tá viva de boa? Eu acho que não sei. Não sei, não acertei ninguém. Eu sou ruim na mira. Ai, que su... O cara, o cara, o cara... O cara... Não, não, não. Fui pego. Double kill. Eu pensei que ele tava de boa, mas ele tinha virado um zumbi, cara. Mas olha lá. Olha lá, galera. Dá pra entrar aqui, ó. Dá pra entrar. Aqui eu sei que dá pra entrar. Mas se não tivesse essa terra do lado aí, ó. Mas eu já entrei aqui já. Vai, aperta aqui, galera. Isso. Isso, galerinha. Empurra aqui, ó. Eles tão segurando lá em cima. Mas dá pra entrar aqui. Eu sei que dá. Me ajuda aqui. Empurra aqui pra entrar pra pegar a Hello Rise. Dá pra entrar no vãozinho aqui. Dá pra entrar no vãozinho, ó. Mas a Hello Kitty tá com uma vassoura gigante ali. Ela pegou a vassoura da Brugia dos 71. E aí, ó. Tá tranquilo. Vamos sair daqui. Tá perdendo muito ponto. Mas ainda tô com bastante. Pelo menos eu vi o que tinha no presente do Shrek. Isso já foi muito bom aí pra nossa experiência. Foi um dinheiro bem gasto. Pelo menos eu não perdi todo o meu dinheiro. Apenas correndo. E sem usar pelo menos o presente do Shrek. E se a gente achar doces, a gente consegue mil pontos. Então é interessante você ficar andando por aí. Buscando doces pra conseguir acumular pontos. Olha só. Round especial. Double gains. Vamos aqui comprar já a pila. Padrão. E tenho aqui uma coisa interessante, né? Que é isso aqui. Que dá pra ganhar. Eu acho que eu vou comprar esse stick, galera. Eu vou comprar. Óbvio que eu vou comprar. Eu vou... Eu quero muito usar o stick do fantasma. Que dá mais ponto ainda. Imagina o tanto de ponto que eu posso conseguir no sucesso. Será que eu consigo sobreviver? Porque até agora eu consegui muito ponto. Mas eu ainda não sobrevivi como Jason, né? Então eu só virei zombies. Meu Deus. Adentraram ali. Eu pensei que ali ia ser impossible. Mas adentraram, galera. E o user 453 está em apuros. Tem muito zumbi querendo dar uma mastigada naquela abóbora. Que que é isso aqui? Que que é isso? Que que é isso? A gente vai ficar girando. E aí? Lascou. Ah, mano. Eu já vi o outro ali, cara. Me desgovernastes. Eu não vou atacar, não. Você não vai atacar ele, não. Fica pra cá. Tô segurando. Tô segurando. Ele me ajudou. Mas eu achei muito legal o novo mapa de Halloween. Aqui no Two Houses 2. Essa atualização ficou bacana. Obrigado por terem me avisado nos comentários. E conto com você, amigo do canal. Com aquele like. E se inscrever. E também ativar o sininho para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, ó. Falou.